E sem perder tempo, vamos direto à Saúde Store conferir as novidades por lá. Viver bem mais uma vez aqui na Saúde Store e hoje eu vou conversar com o Márcio Henrique, que já está acostumado aqui das nossas entrevistas. Hoje a gente vai falar sobre as novas cadeiras de roda que chegaram aqui na Saúde Store. E algumas que apenas a Saúde Store tem para a pronta entrega, né Márcio? Que marca é essa? Quais são os diferenciais? A gente está trabalhando agora com a Autobox, uma marca que já está no mercado há mais de 100 anos e há 15 anos aqui no Brasil. Está começando a trabalhar com ela e a gente está com um diferencial. É a única loja dentro de Natal que tem para a pronta entrega uma cadeira elétrica. Certo, então a gente vai mostrar aqui três opções. Vamos começar pela mais simples? Sim, por não. Mesmo a mais simples tem seus diferenciais. Tem, tem sim. Vamos falar sobre isso. A da mais simples, que é essa daqui, que é a S1. Ela é em ferro, mas com um design bem sofisticado. Ela retira as pernas também, diferente de outras marcas que a mais simples não retira. Retira a perna, retira os braços. Com isso a locomoção do paciente fica melhor. Outra cadeira que a gente está trabalhando é a Start M1, bem diferenciada. Ela é toda em alumínio, certo? Fica mais leve, né? Fica mais leve. Até para quem for empurrar o paciente ou o paciente mesmo se locomover sozinho. Ela cabe em qualquer mala de carro porque ela se desmonta todinha, retira as rodas, retira a perna. Entendeu? Super leve. O diferencial dela também é a roda dela não é usar a câmara de ar. Entendeu? Já em baixada ela não fura. Existe nível de altura. Se você quiser elevar a cadeira, facilmente você consegue elevar ela. E agora vamos falar da cadeira elétrica, que é a grande novidade que vocês têm para a porta entrega. Essa cadeira é uma cadeira bastante procurada. Ela tem vários níveis de velocidade. Ela tem um diferencial, a autonomia dela, da bateria, é até de 35 quilômetros ou de 6 a 8 horas, dependendo do uso. Outro diferencial dela, ela é toda regulada. Você pode regular a altura e até a largura dela. Então aquele paciente que é um pouco mais cheinho, ela consegue atender porque ela enlarguece e suporta até 140 quilos. Uma cadeira muito, muito boa. E o diferencial dela vem com uma lanterna em LED. Com isso você pode andar à noite despreocupado, não tem perigo de bater. Também ela é automática. Por exemplo, se você estiver na ladeira, ela trava igual um carro automático. Ela nem vai para cima, nem vai para baixo. Máximo, então todas essas opções que a gente acabou de mostrar, o cliente encontra aqui na Saúde Store para a porta entrega. Principalmente essa cadeira motorizada, que é uma cadeira muito difícil de encontrar. Geralmente as lojas não têm para a porta entrega. Demora muito. Demora muito e a gente sempre vai ter ela para a porta entrega. Ótimo. O cliente precisando, a gente tem de imediato. Fazendo a entrega em Rio Grande do Norte sem custo. O telefone é o 3342 0800. Falar com qualquer um dos vendedores disponíveis no momento. E aí